Ela chega assim tão de repente Aparece em noite e vê o luar Seu corpo me encanta, me enche de esperança Quando a vejo começo a sonhar Ela tem um jeito diferente Quem a viu jamais esquecerá Quem me der um dia poder me tocar Numa dessas noites de luar Rara pedra preciosa Diga quando você vem Quero ser o seu segredo Algo muito mais além Bela não sei se é rainha Sonho ou imaginação Só sei que sua presença Faz bem pro meu coração Beijar seus lábios quem me dera Sentir seu corpo me esquentar Fazer amor sobre as estrelas No caminho de areia na beira do mar Beijar seus lábios quem me dera Sentir seu corpo me esquentar Fazer amor sobre as estrelas No caminho de areia na beira do mar Oh 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 Ela chega assim tão de repente Aparece em noite de lua Seu corpo me encanta Me enche de esperança Quando a vejo começo a sonhar Ela tem um jeito diferente Me a viu jamais esquecerá Quem me der um dia poder me tocar Numa dessas noites de lua Rara pedra preciosa Diga quando você vem Quero ser o seu segredo Algo muito mais além Dela não sei ser rainha Sonho ou imaginação Só sei que sua presença Faz bem pro meu coração Beija seus lábios, quem me dera Sente seu corpo me esquentar Fazer amor sobre as estrelas Num caminho de areia na beira do mar Beija seus lábios, quem me dera Sente seu corpo me esquentar Fazer amor sobre as estrelas Num caminho de areia na beira do mar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Beija seus lábios, quem me dera Sentir seu corpo me esquentar Fazer amor sobre as estrelas Num caminho de areia na beira do mar Beija seus lábios, quem me dera Sentir seu corpo me esquentar Fazer amor sobre as estrelas Num caminho de areia na beira do mar Oh, 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 oh Oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh, oh-oh-oh